Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos ensinar como procurar microfilmes. Então, uma das inscritas no canal pediu para eu procurar Lohanda no Paraná, que tem um diferente dela aquele lá. E eu encontrei aqui também, vocês podem ver aqui na tela, Paraná, Brasil, Lohanda. Aqui eu achei a gente de óbito, de 1955 a 1963. Então, eu fiquei animada que tem um microfilme online e ela pode dar continuidade à pesquisa dela. Então, aí falaram, como vocês conseguiam chegar a ter esse filme? Então, eu vou explicar para vocês. Então, já aproveita, dê um like, já se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito para você receber notificações de descobrir coisas incríveis sobre seus antepassados e desenvolver suas histórias da família. Então, vamos ver o que interessa, né? Aqui ó, eu fui o quê? Fui em pesquisa, fui em catálogo. Então, vamos voltar para o começo. E aí eu vim aqui e coloquei Paraná, Araná, Luanda, Luanda, Luanda. Aqui. Mandei pesquisar. E vamos que vamos. Aí apareceu, você está vendo, Paraná, Brasil. Eu escolhi esse registro que tinha aqui disponível. Eu coloquei na cidade de Lohanda. E apareceu a Dream & Heart. Toda vez que você vê esse vermelho assim, significa que tem um microfino online. Aí, Luanda, se você não tiver microfino online, então como é que eu posso proceder? Você vai, vai aparecer a listagem de todos os microfinos e você vai procurar, vai pedir, anotar o número e pedir no Centro de História da Família, da sua estaca. E aí você pode dar continuidade lá no Centro de História da Família, da sua estaca. E aí você pode dar continuidade lá no Centro de História da São Paulo, vai chegar e você continua fazendo o seu registro. E aí você clicou em Hair. Aqui. Aqui nós podemos ver que tem mais de 1389 imagens de Lohanda disponível. Então nós vamos clicar aqui na imagem. E vamos que vamos. Aí aparece essa listagem aqui, ó. Aí você vai lá para Lohanda. Lohanda. Aqui ela. Lohanda, desculpa. Lohanda é Lohanda. Aí você vai clicar nela. Pronto. Apareceu a tela onde eu encontrei o microfilme. E aí você vai clicar, tá vendo? Aqui você pode clicar em Lohanda. Lohanda. E aí você pode fazer todas as suas pesquisas, tá vendo? Aí tem óbito aqui. Você escolhe o ano que você quer. E todos os nascimentos e os nascimentos são o mesmo processo. Aí você vai entrar aqui, tá vendo? Você vê que é Lohanda. Aqui no mesmo período. Clicou. E você pode fazer sua pesquisa. Tá vendo? Aqui você vai passar as páginas. Ó. Você vai passar as páginas aqui. E aqui você pode dar o zoom, né? Aproximando, ó. Aí você vê que tem uma listagem. Também você pode facilitar para procurar qual a página. Você pode ir aqui. A listagem do nome das pessoas. Aqui você não encontra o seu parente que está aqui na listagem. Aí vamos supor que ela... No caso ela queria procurar o nosso nascimento. Mas o seu nascimento você pode procurar pela sua voz. Ele vai encontrando até chegar o nome. Então eu espero que você tenha gostado. Que você possa dar continuidade à História da Família. Que eu tenha te ajudado. E vamos trabalhar, né? Levar esses nomes, preparar tudo. E como eu falei, você por meio do trabalho de História da Família vocês podem até encontrar sua dupla cidadania, né? Italiana, Alemanha, assim por diante. E eu vou falar um pouco mais depois sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like. De compartilhar bastante. E mãos na obra. Até o próximo vídeo. E um grande beijo, hein? Até a próxima. E muito obrigada, né? Nós já chegamos... A gente chegar até mil inscritos. Então eu quero contar com vocês também. Para que nós possamos dar continuidade ao que eu sou inscrito. Muito obrigada. Até a próxima.